Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou não é amor É tesou não é amor Chata tá pegando fogo, é tesou não é amor É tesou não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 ai Pegando fogo, vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é desumor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é desumor, é amor É desumor, é amor Chata tá pegando fogo, é desumor, é amor É desumor, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor